Oi meu povo, eu aqui de novo, é isso aí. E dessa vez eu vim falar com vocês sobre a base da Avon2, certo? A base, uma base nova, né? Nova entre aspas, mas tá com pouco tempo que a Avon não sou e eu pedi, claro, emprestada para a revendedora, né? Porque a pessoal não tinha. Aqui as amostras, ó, da base. Eu louca pra saber qual que é a minha cor e descobrir. Vocês já sabem como que se faz o teste, né? Ó, ela tem 18, é pra ter aqui, né gente? 18 cores. É, vou dizer pra vocês a canela, mel escuro, cacau, marrom claro, canela escuro, marrom escuro, bege escuro, avelã, rosado escuro, mel claro, castanho claro, castanho escuro, rosado claro, bege claro, rosado médio, amêndoa, bege, bege médio. Então, essa aqui, só pra vocês saberem, né? Meio de formação mesmo, que não é minha, eu pedi emprestado. E ela vem com os tons aqui, né? É bem bacana pra gente saber os tons, o tom ideal. Eu fui no teste mesmo e descobri que a minha é a mel escuro. Então, eu vou, assim, vim com a minha cara lavada aqui, né? O que que acontece? Neste rostinho, lavei o meu rosto, hidratei com o Bench, gel em creme hidratante protetor facial da Avon. E depois vim com o Prime, que vocês sabem que a gente tem que passar o Prime antes da maquiagem, justamente pra evitar que a maquiagem, que eles sele, né? Na verdade, ele vem selando o nosso rosto pra evitar que a maquiagem, os resíduos, né? Entre nossos poros, acabe prejudicando a nossa pele. Então, vamos ao que interessa. Eu achei, não sei, vou ver aqui com vocês, que a minha cor foi essa, né? Olha aqui a minha cara lavada, tá? Eu acho, porque geralmente a gente testa onde? A base é aqui, né? Ó, tá? Peraí, deixa eu ver aqui, passando o dedinho. Ó, sumiu. Eu acho que é essa minha cor mesmo, né? Então, vamos lá para o teste. O que que eu vou usar? O dedo ou a minha esponjinha? Eu gosto muito de usar essa esponjinha, gente, pra passar base. Não sei se vocês usam aí, mas eu adoro. Estrago um monte delas, né? Porque eu jogo fora, eu nunca consegui lavar. Vocês lavam essa esponjinha? Eu fui tentar lavar, gente. Eu não sabia. Não consegui, não. Saiu tudo, não. Aliás, saiu, mas ficou... Ficar saindo aqueles bichinhos daqui, tem que jogar fora. Então, vamos ao teste, pra ver como que ela vai se comportar, né? Vou passando aqui. Agora, o brinco aqui é meio balançante. Passando, gente. Passando, gente. Passando. O que que vocês estão achando aí? Hum? Eu fiquei tendo espelho aqui atrás, gente. Eu tô olhando mais pro espelho, porque... Dá dando pra perceber que a... Ela é bem levinha. Ela não é de... Assim, com cobertura pesada. Ela é aquela cobertura diária, ó. Deixa um... Assim, a pele bem mais... Viçosa. Mas vamos ver, vamos ver. Passar pouco, porque senão a amiga que me emprestou vai se arrepender da graça, né? Porque o bichinho é bem... A base em si, ela é 30... Vem com 30 gramas, se não me engano. E esse aqui, gente, tadinho. É só bem pequititico. Não tem a grama dela. Não tem. E eu tô aqui testando com vocês ao vivo. Sabe? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que esse negócio se comporta aqui na minha pele. Eu tô olhando pro espelho, gente. Não se incomode, não. Porque... Ai, meu Deus. É tanta economia aqui no bichinho. Ó aqui, ó. Como ela se... Eu gosto da esponjinha porque, ô, minha irmã... Ela se adequa ao meu rosto. E aí, o que vocês estão achando? Como que tá ficando? Vou tirar a fotinho, viu, gente? Se o vídeo tá em 4 minutos já. Agora eu vou esperar dar uma secadinha. A cobertura é bem leve, gente. Bem leve mesmo. É mais pra que ela... Pelo que eu tô percebendo, eu acho que na câmera não vai dar por conta da iluminação. E minha pele, ó, assim... Mas ela tá com mais brilho. Mas ela tá com mais brilho. E bem assim... Com aspecto mais limpo. Mas eu não sei se vai dar pra vocês visualizarem aí. Era pra eu ter deixado um lado sim, um lado não, né? Eu acho que sim. Puxando pra cá, né? Não sei se vai dar pra vocês olharem direitinho. Mas, ó... Ela é bem leve. Bem leve mesmo. Tem a... E ela, gente, é fator 50. Tá? E assim, pelo que eu percebi, ela tá secando bem rapidinho. E vai precisar, gente, selar um pouquinho essa base com o pó. Porque, lógico, ela é a base de água, né? Então, o ideal é que você... Gente, só vocês olham o negócio que aqui no... Uxa, tá bem ganoso. Mas, ó... Tá... Minha pele ficou outra. Não tá igual ao que eu cheguei aqui mostrando pra vocês. Mas, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu já tô gostando do negócio. E a minha colega vai me amar, viu? De... De ter... Pego a... A base dela é quase acabado. Só nessa passada aqui. Gente, deixa ela uniforme, né? Claro. A pessoa não tá pegando direito. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu vou pegar meu pó e dar uma seladinha, tá? Pra mostrar pra vocês como que ficou. Ó, mas ela tá bem... Tá secando bem rápido. A secagem bem rápida dela. E, meu povo, mas antes de selar, eu esqueci. Pra desmostrar pra vocês, esse aqui é o avelã. Eu vou mostrar pra vocês como que é a textura. Na verdade, eu nem sei se eu mostrei. Olha só. Ó. A textura, tá pra ver? Olha só. Dá pra ver, né? A textura dela, ó. Tá? Na minha pele. Esse aqui é o avelã. Nunca que dá pra mim, né? Mas só pra vocês verem a textura dela. E ela, gente, se adapta à cor da pele. Então, agora sim. Gente, esse aqui é o meu primeiro vídeo de maquiagem, tá? Releve, releve. Porque, assim, a iluminação ainda não tá legal. Mas eu vou adequar esse negócio aqui pra dar certo no final. Tá. Eu vou selar aqui. Olha, já tá bastante tempo. Já tem um tempinho já, né? Que eu vim aqui. Que eu disse que ia selar e voltei rapidinho, né? Mas, ó. Tá sequinho. Eu vou pegar um papel pra mostrar pra vocês se transferem ou não. Pera aí. Pronto, gente. Vamos agora fazer o testezinho, ó. As folhinhas, né? Você quer aquelas folhinhas da Mary Kay? Que é pra passar no rosto? Isso mesmo. Vamos usar agora pra ver se ela... Se a base transfere. Tá transferindo. Ó. Gente, tá transferindo? Não. Ó. Tá? Ó. E tá pouquíssimo tempo que eu passei a base. Ela seca bem rapidinho, ó. E tem o efeito mate. Agora sim, eu vou selar isso aqui com pó e venho aqui finalizar o vídeo com vocês. Aguardem só mais minutos. Bom, gente, ó. O que vocês acharam? Ó só o efeito aqui. Assim, eu dei uma seladinha com pó. O que eu uso é o da Colortrend. Que tá... Que eu usei aqui o bronze. Tá? Dei uma seladinha. Mas eu super gostei. Ela é, como eu já falei pra vocês, aquela base de cobertura leve. Mas o efeito dela é mate. E tua pele fica bem mais vissosa. Gente, que houve uma mudança aqui. Houve sim. Eu super gostei. Vou deixar a fotinho lá no meu Instagram. No cantinho da Léa Série Z. Gente, esse foi o meu primeiro vídeo de maquiagem. Assim, testando produtinhos aqui ao vivo. E eu vou estar testando com vocês outros produtinhos. Podem esperar. Pagando o mico ou não. Mas eu vou trazer aqui pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração. E tchau!